BALANÇA CASINHA BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA CAIU? BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA CAIU? BALANÇA O LOBO PODE SOPRAR, A PARENTE PODE TEMER MAS A CASINHA QUE VEI JESUS PERMANECERÁ Lá vem esse LOBO, é fogo de novo Uxi, 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 é o LOBO SOPRANDO UAU, UAU, FAZ NO MAL Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir A CASINHA QUE TEM JESUS NUNCA VAI CAIR O LOBO SOPROU, MAS A CASINHA ESTÁ DE PÉ O LOBO TENTOU, CAIU DA CHAMINÉ O LOBO CANSOU, TÁ COM CARA DE MANÉ CHAMO, BALANÇA, BALANÇA CASINHA CAIU? BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA CAIU? BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA CAIU? BALANÇA O LOBO PODE SOPRAR, A PARENTE PODE TEMER BALANÇA CASINHA QUE TEM JESUS PERMANECERÁ CAIU? NÃO!